Enquanto eu corria assim eu ia me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Enquanto eu corria assim eu ia me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava não Só, só vem de sol Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só vem de sol Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só vem de sol Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que venho aguando E vou aguando sem nunca mais parar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que venho aguando Vivo aguando sem nunca mais parar Ai 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 Me chamar, me chamar Me chamar, me chamar, me chamar Enquanto eu corria assim eu ia me chamar Enquanto eu corria a barca me chamar Enquanto eu corria a barca Por minha cabeça não passava não e não Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou me chamar Assim você vai ser L-a-e-l-a-r-a l-a-r-a L-a-r-a-r-a Preta preta Pretinha